A gente abre o nosso pequeno expediente de hoje, falando novamente, gostaria de colocar a nossa transparência aí, a nossa projeção, da Semana do Jovem Empreendedor, que está acontecendo nessa semana, a quarta semana do Jovem Empreendedor, desde ontem. Então, só relembrando, no primeiro ano nós tivemos palestras aqui na Câmara, em 2017, 2018 foi na Global Labs, é o nosso vale do silício, era da quarentena, no formato mais intimista e com tecnologia literalmente envolvida. No ano passado, 2019, oficinas no Cras do Iolanda, e nesse ano, por causa da pandemia, está sendo online. Então, ontem, segunda-feira, através do Zoom e através do Instagram, nós falamos sobre as principais dificuldades e soluções das empresas em tempos de pandemia e como uma empresa no setor de cultura aumentou o seu faturamento, mesmo em meio ao que estamos passando. Amanhã, quarta-feira, dia 5, vai ser live no Instagram, Educação e Capacitação Profissional à Distância, durante a pandemia, às 20 horas. Na quinta-feira, também live no Instagram, na parte da tarde, Profissão Influencer e Produtor de Conteúdo, Solução durante a pandemia e Papel Fundamental de Influenciar para o Bem. Na sexta-feira, Sala no Zoom, às 20 horas, Cases de Sucesso de Empreendedorismo durante a pandemia, com o Grupo Mulheres Empreendedoras de Araraquara. Todas as informações você pode conferir em rafaildeangeli.com. Gostaria de passar para a próxima transparência. Sr. Presidente, sem querer, nós deixamos os três da bancada do PSDB em seguida aqui para falar hoje, mas o Lucas faz o sorteio. Então, coincidentemente, nós falamos em seguida sobre o mesmo assunto. Sugiro até que vocês façam uma fezinha depois aí. Com certeza. A Ponte dos Machados, Sr. Presidente, nobres vereadores e quem nos acompanha, o Governo do Estado, a pedido da nossa bancada também, o prefeito também esteve em fevereiro lá pedindo, mas nós reforçamos com o secretário de Desenvolvimento do Interior, o Marco Vignoli, e com o governador João Doria, quando o Marco Vignoli esteve aqui em março, sobre a Ponte dos Machados. E ele realmente agora mandou esse valor grande de R$ 2 milhões, pode passar um, por favor, R$ 2.358.144,71 para arrumar a ponte, para que nós não percamos o que sobrou dela, vamos dizer assim. Então, pode passar as fotos, por favor. Aí a matéria do RCI, que o Governo Doria liberou esse valor, pode passar as fotos, por favor, para as pessoas verem o estado que está e o grau de dificuldade que tem disso desabar a qualquer momento. Então, pode passar, por favor, a próxima também. Falando, então, sobre queimadas em Araraquara, muita gente tem nos informado, entrado em contato conosco, falando muito sobre as queimadas e parece que tudo fica na mão dos vereadores, mas não é. A população também precisa ajudar. A gente vê que, infelizmente, tem gente que coloca fogo para brincar. E isso não é brincadeira. Fogo é crime, como está nessa foto aí que a Prefeitura está divulgando como campanha. Então, se você visualizar algum fogo errado, de uma forma errada, porque nenhum é certo, vamos dizer assim, mas denuncie porque é crime. 0800-770-1595. Por favor, pode passar a próxima. A frase de reflexão de hoje é do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Lutamos não para ganhar no dia seguinte, mas para construirmos um horizonte de alternativas. Excelente para a nossa reflexão, não é? Próxima transparência, por favor. Aí estão os contatos do nosso gabinete. Queria colocar cada um aqui à disposição. Tanto o nosso WhatsApp, tanto o nosso Instagram também, Facebook, Twitter, e-mail. Nosso gabinete aqui na Câmara Municipal. E o nosso site recém-lançado, rafaeldeangeli.com. Convido você a acessar. A gente já tinha uma página que ficou durante 2017, 2018 e 2019, com uma página só falando sobre os nossos contatos, basicamente. Mas agora colocamos o site literalmente no ar. Faltam algumas páginas, alguns ajustes. Mas esse site, principalmente, é uma forma de prestação de contas. Nesse site você encontra tudo o que nós fizemos, em forma de notícias, em forma de vídeo, em forma de tudo que for feito nesse mandato, inclusive com números. Números de requerimentos, números de indicações, números de projetos de lei. E você tem acesso a cada um deles. Então, te convido a acessar rafaeldeangeli.com, que nos próximos dias nós vamos incrementar algumas páginas que ainda estão em construção e mais coisas. Mas já dá para ver o site de uma forma bem dinâmica e bem grande, vamos assim dizer. E o que você pode conferir lá, toda a nossa prestação de contas. E nessa semana entra no ar também um vídeo de prestação de contas, que vai ter cerca de sete minutos, resumindo tudo o que nós fizemos nesses três anos e meio de mandato até agora. Então, esse vídeo também vai ser a nossa prestação de contas dupla. O site e o vídeo para você. Muito obrigado, muito boa tarde. Deus abençoe. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto